Bom, galera está me perguntando onde a gente consegue pegar a pedra sagrada Que tem aqui, ó Que normalmente o pessoal utiliza para estar fazendo a resolução da prefeitura Algumas construções, acaba pedindo ele Então eu vou estar mostrando aqui para vocês o que a gente consegue Essa é a pedra sagrada Então, primeiramente você vai ter que vir aqui na dificuldade Você vai ter que ir na tormenta 3 Depois que você entrar na tormenta 3 Você vai mudar nível e coloca pelo menos no Boost 1 Modo Boost 1 em X Se conseguir ficar maior, você vai pegar Mas se você está precisando de saída de dropar Porque você ainda não conseguiu ainda Então você vai ter que vir aqui Então vai ter que ter liberado o Maioral dessa dificuldade E é no Maioral que você vai dropar Então a gente vai iniciar aqui a batalha com o Maioral E todos os nossos caçadores vão ser realmente o que vai amatando ele Onde ele tem uma chance de dropar Aí você pode colocar aqui os seus caçadores Vou mostrar para vocês como ficar com os seus caçadores Esse aqui está em jornada Esse aqui está fazendo a masmorra Esse aqui já vem para a batalha do Maioral Esse aqui também já está na batalha do Maioral Outro Bárbaro Evolução do Curioso Amatador Outro Bárbaro Mas o jogo é bem simples Se você acabou de mudar para a tormenta 3 Vai ter que ficar um tempo na tormenta 3 Pegar os equipamentos na tormenta 3 Evoluir, melhorar, aprimorar eles Para aí assim você conseguir liberar Lembrando que você pode tentar fazer o seguinte Às vezes é mais fácil você fazer o boss Do que você ficar farmando nos mapas Então você já está conseguindo o tormenta 1 Quando você for fazer o Maioral do Maioral Muda para o boost 1 e já sumou no Maioral Você conseguir porque daí você Com vários personagens Localizado no lugar só Você tem uma chance maior de matar eles Está vendo? Tem alguns personagens meus Que aplicam debuffs nele Deixa eu tirar aqui para ficar melhor para vocês E olha lá Diminui o ataque dele Dá skill em área Então isso acaba facilitando Para estar matando ele E aí também tem chance de cair aquele alma Aquela Ardolina Como vocês podem ver Já tem bastante caçadores meus aqui Que utilizam ele Não é um micro Não é um micro Não é um micro Tô voltando agora Então Aqui de TV Já vou e sete tempo Para vocês verem os equipamentos Para a galera E está mudando Mas aqui no meu nozinho Deixa eu mostrar Enquanto a gente está montando os equipamentos Está no maior horário Aqui em alma Mas já tem bastante aqui Eu tenho que preparar Para estar equipando os meus personagens Acabamos de matar o maior alto Olha lá A pedra sagrada Grupo aqui Vou pegar aqui Entra no armazém Olha lá Subiu mais um dia Então aqui galera Que vocês vão estar conseguindo A pedra sagrada de vocês Se estiverem precisando Aí depois que vocês evoluírem todas as construções Aí vai começar Você vai colocar suas construções aqui Olha Eu ia pedir pedra sagrada 2 Essa daqui ainda estou olhando uma olhada Vou ver se consigo fazer um boost 2x Ou até mesmo Depois Que a gente fizer todos esses boosts Pelo que eu tenho dito Um sticker boost Aí também tem os super boosts Mas esse nível é muito forte Eu ainda não tenho forte Especialmente Ainda não Coloquei Que também o atalhamento é 700 700% de HP É muito Muito forte Acabei de fazer mais uma mão aqui Pegar um Recursos Então é isso aí galera Tá aí a dúvida pra quem tava tirando Quem queria saber também a respeito da guild A guild tá aí Tem 30 membros aí E esses aqui são os membros que estão na guild Lembrando que eu dei uma filtrada Tirei a galera que não tava jogando E vou remover também esse pessoal Que não tá com personagem aqui Tá vendo Eles não vieram aqui E não registraram o personagem Ficou me indicado pra guild E aí pra esse pessoal que ficar ali E não registrar Eu vou dar um tempo Que não registrar Depois eu vou tá tirando também A guild ainda registrar o panela Tem bastante coisa pra ocupar Tem bastante pedido aqui Se vir e mexe tá aparecendo aqui Então se você pediu É só aguardar aí Eu vou dar um tempo De um, dois dias Pra o pessoal aqui não trocar aqui Eu vou remover a galera que não colocou Galera que ficou assim Jogar e depois coloca outras pessoas Lembrando também de colocar aqui A entrada no campo da vitória Pra guild aí Pra gente tá participando Acredito que não vai dar tempo Que vocês igualmente já conversam aí Só falta uma hora pra conversar Mas também é interessante Você está registrando o personagem Tá bom galera? Obrigado por quem assistiu o vídeo Se tiver alguma dúvida Sugestão Deixe nos comentários E até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti